Música Luta Nave o pecado E bate e brilha Tomar o que eu posso dar E dançaria A soldado na tia A vida é uma coisa errada com o meu E fazer justiça Um abraço E dançaria Por maior divindade E dançaria Por mais da tranquilidade Begras, agregas O meu coração A revolução E dançaria A soldado na tia A soldado na tia E dançaria A soldado na tia 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 Eu não penso de pensar Eu não quero entender Quanto só se for, meu amor, onde você Quanto só se for, a luz de cada vez Quanto só se for, meu amor, onde você Quanto só se for, a luz de cada vez Quanto só se for, meu amor, onde você Quanto só se for, a luz de cada vez O que é o céu? 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 Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, isso é mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo E aí galera